Um pescador certa vez pescou um salmão. Quando viu seu extraordinário tamanho, exclamou Que peixe maravilhoso! Vou levá-lo ao barão. Ele adora salmão fresco. O pobre peixe consolou-se pensando Ainda posso ter alguma esperança. O pescador levou o peixe à propriedade do nobre e o guarda na entrada perguntou O que tem aí? Um salmão, respondeu o pescador orgulhoso. Ótimo, disse o guarda. O barão adora salmão fresco. O peixe deduziu que havia motivos para ter esperança. O pescador entrou no palácio e, embora o peixe mal pudesse respirar, ainda estava otimista. Afinal, o barão adora salmão, pensou ele. O peixe foi levado à cozinha e todos os cozinheiros comentaram o quanto o barão gostava de salmão. O peixe foi colocado sobre a mesa e, quando o barão entrou, ordenou cortem fora a cauda, a cabeça e abram o salmão. Com o seu último sopro de vida, o peixe gritou em desespero. Por que você mente? Se você realmente me ama, cuide de mim, deixe-me viver. Você não gosta de salmão, gosta de si mesmo. uma história bem metafórica, não é? Porque, claro, convenhamos, peixe não conversa. Pelo menos conosco, né? Pode até ser que Jesus conversava com os peixes, porque, certa vez, ele mandou lançar a rede, imagino eu que ele mandou que aqueles peixes fossem se ajuntar naquele lugar ali, depois que os discípulos não conseguiram pescar nada. No caso de Jonas lá, o grande peixe o engoliu e o levou e o lançou lá na praia de Nínive. Creio eu, Deus também falou com aquele peixe. Mas nós, até onde eu sei, nós até podemos conversar com o peixe, mas o peixe não conversa conosco. Eu que sou pescador, de vez em quando, pego um peixe bom, ah, eu dou um beijo nele, falo que maravilha, que coisa, mas eu não escuto nada dele. Nesse caso da história, está aí, né? Um salmão falante. Mas, a história é boa, porque, ela nos mostra, como que a interpretação, muitas vezes, equivocada, daquilo que se diz e em relação àquilo que se pensa, tem uma diferença muito grande, né? Muitas vezes, é o caso aí da história, o pescador pega o peixe e diz assim, ah, olha, o rei, ele gosta de salmão. Esse gostar de salmão não significa necessariamente protegê-lo, cuidar dele. Esse gostar aí, é no sentido realmente, ó, de devorar. E o peixe ali, naquela dele, né? Com a esperança de que, se de fato, o barão gostava de salmão, chegando lá, ia colocá-lo no aquário, ia cuidar dele, ia botar comida para ele, enfim, ia tratá-lo ali como o rei dos peixes. Quando, na verdade, quando ele chegou lá, a ordem foi exatamente essa. Corte a cabeça, corte a cauda, ou seja, isso aí para mim não vale nada, o que eu quero mesmo é esse miolinho aqui, cheio de carne, e vou saboreá-lo. E a reação do salmão foi exatamente essa. Olha, você não gosta de mim, coisa nenhuma, você gosta de você. O que é que nós podemos concluir aí dessa história? podemos concluir que, muitas vezes, na nossa relação diária, tem muita gente à nossa volta que parece que gosta de nós, não é verdade? A gente até tem essa impressão, ah, não, aquela pessoa, ela gosta de mim. Mas será que ela gosta de fato de você ou das coisas que você tem? Hum? Você já parou para pensar nisso? muitas pessoas se frustram e se decepcionam porque elas descobrem depois de um determinado tempo, por exemplo, na relação do casamento, elas vão descobrir que, quando se casaram, a pessoa até dizia que amava, que gostava demais dela, para depois de um determinado tempo descobrir que ela gostava dela sim, mas ela gostava mais das coisas que ela tinha e poderia oferecer do que dela própria, do que dela mesma. Não é verdade? Muita gente, lamentavelmente, vive uma relação assim e só descobre que ela é assim depois de um determinado tempo. Os seus amigos, aqueles que frequentam a sua churrasqueira, frequentam o seu sítio, a sua fazenda, frequentam a verada da sua piscina, você já parou para analisar se eles gostam mesmo de você. Ou será que eles gostam do churrasco gostoso que você faz aí, é daquela piscina maravilhosa que você tem aí, ou quem sabe daquela fazenda, daqueles cavalos para dar à vontade. Algumas pessoas elas só vão descobrir que estão cercadas de muita gente que aparentemente gosta delas, até dizem que amam, mas elas só vão descobrir se isso é verdade ou não é no momento da adversidade. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes no programa e várias vezes eu encontrei pessoas pela rua que me abordaram e me disseram olha Vanderlei, aquilo que você falou lá aquele dia no programa, olha, aconteceu exatamente comigo. Eu tinha uma boa condição financeira, eu tinha uma boa casa, eu podia receber bem as pessoas, a minha casa vivia cheia, mas agora eu estou passando por um vale, eu estou passando por uma situação difícil, minha empresa faliu, estou desempregado, enfim, minha vida financeira está ruim. Aquelas pessoas que diziam que gostavam de mim, eu descobri agora que não era exatamente de mim que elas gostavam, elas gostavam das coisas que eu proporcionava e isso às vezes frustra, isso às vezes faz com que as pessoas até se afastem, não queiram construir novas amizades depois de terem passado por situações assim e quantos não experimentaram situações assim, eu mesmo já passei por situações assim na minha vida, já enfrentei situações assim e eu já contei a minha história aqui diversas vezes, muita gente conhece, se não toda parte dela, já tive momentos da minha vida em que profissionalmente nos meus negócios eu estava muito bem, ah, naquele momento minha casa estava muito bem frequentada, as pessoas iam, mas eu passei também por uma depressão financeira, passei por um problema sério financeiro, sumiu todo mundo, para não dizer que sumiu todo mundo, dois ou três ficaram ali, até me deram suporte, graças a Deus, pela vida deles, sou grato a Deus pela vida deles, mas considerando o número de pessoas que eu tinha no meu círculo de relacionamento, desapareceu todo mundo, sabe por quê? porque infelizmente nós convivemos no nosso dia a dia com boa parte de pessoas que elas não estão próximas de nós por aquilo que somos, mas apenas e apenas por aquilo que temos, graças a Deus porque Deus não nos vê e não nos trata e não se relaciona conosco baseado no interesse, baseado na possibilidade da barganha, Deus não se relaciona conosco pensando que proveito poderá tirar de nós, Deus não se relaciona conosco imaginando alguma forma de nos explorar, não Deus, a relação dele conosco é pura, é verdadeira agora tudo isso que eu falei aqui também não é para plantar desânimo no seu coração e para de alguma forma te levar a não acreditar mais nas pessoas, não, existem sim pessoas boas, pessoas que gostam da gente e essas pessoas elas vão se revelar não no momento da bonança não no momento da abastança elas vão se revelar exatamente nas situações contrárias é aí que nós vamos sim poder perceber quando decantar o processo nós vamos olhar e vamos ver de fato quem é que estava conosco e que era verdadeiramente nossa amiga que gostava realmente de nós eu espero que você não tenha que passar por uma situação como essa mas a vida é assim nós não escolhemos essas situações elas vêm elas acontecem eu imagino de repente nesse momento enquanto falo aqui estou falando a pessoas que estão agora num leito de hospital estão enfermas quantas pessoas foram te visitar hoje quantas pessoas te telefonaram hoje quantas pessoas buscaram saber se você melhorou se você está bem se você está precisando de alguma coisa quantas é vou lembrar aqui mais uma vez um pensamento que de certa forma já está ficando até meio chato de repeti-lo aqui mas é bom sempre dizer porque tem sempre gente assistindo o programa pela primeira vez ou gente que não assistiu aquele programa onde eu falei mas é um pensamento que nos propõe uma reflexão e que pensamento é esse? se você puder escreva você quer saber quantos amigos você tem? você quer saber quantas pessoas gostam de você? dê uma festa aí na sua casa você vai ver que não vai caber de pessoas que são suas amigas e que gostam de você agora se você quiser fazer uma peneira se você quiser fazer uma filtragem e saber de fato quantas pessoas gostam de você são suas amigas a doença é duro é cruel mas é real e ainda que seja duro ainda que seja cruel embora real é uma realidade que nós não podemos fugir dela a bíblia diz que há amigo mais chegado que um irmão e quem é esse amigo mais chegado que um irmão? é aquela pessoa que se relaciona com você sem interesse algum é porque realmente é sua amiga porque realmente gosta de você e eu quero crer que você deve ter aí do seu círculo de relacionamento uma pessoa assim uma pessoa que às vezes demonstra muito mais carinho muito mais calor humano muito mais amizade por você muito mais consideração por você do que até mesmo seus irmãos de sangue é o que a bíblia está dizendo há amigo mais chegado que um irmão e há um amigo um grande amigo um amigo que não nos abandona nunca e o nome dele você já sabe o nome dele é Jesus e é com ele que nós vamos falar agora se você puder coloque a sua mão sobre a minha vamos orar querido Pai Celestial mais uma vez obrigado obrigado pelo tema que nos levou a esta reflexão hoje obrigado meu Deus pela amizade do Senhor pelo cuidado e pelo carinho do Senhor para conosco obrigado meu Deus por cada vida que ora comigo agora vá ao encontro delas e no nome de Jesus as abençoe abra o céu sobre elas agora meu Deus no nome de Jesus Pai nós oramos pedindo ao Senhor que envolva cada uma no teu amor e nos abençoe mais uma vez meu Deus nos dando uma noite tranquila uma noite de paz uma noite de sono reparador é a nossa oração com toda a gratidão do nosso coração no nome de Jesus amém amém e amém 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 Obrigado.